Olá, amores! Tudo bem com vocês? Então, eu hoje estou fazendo um vídeo para Amanda Diga Ela pediu que eu mostrasse os livros de princesa, tá? Mas eu vou estar mostrando apenas esse aqui que foi o que ela pediu. Como eu já falei, esse livro tem 18 páginas sendo que esse aqui, ele é um livro menor, ele é da Coquetel, esse aqui é da Culturama ele tem 32 folhas para colorir. Sim, 32 folhas, ele é bem grosso, gente, ele é bem lindo Eu fiquei encantada com ele, com as imagens dele, gostei muito, eu nem imaginei que tivesse tantas páginas Pena que as páginas são páginas tipo papel sulfite, mas são lindas demais Você usando lápis de cor, não vai estragar sua página do outro lado, não vai interferir em nada, né? Você só não vai poder usar coisa úmida, né? Não pode aquarelar, coisas assim, usar canetinha Mas tirando isso, dá para fazer coisas lindas. E quem quiser que eu mostre página por página dele é só deixar aí que eu estarei fazendo, tá? Ele é lindo demais Fiquei encantada, tá? Com o livro, gostei muito, gostei muito das imagens Mas o que eu estarei mostrando é este, gente, tá? Então, como eu já falei dos outros dois que eu mostrei Verniz na página toda São 18 imagens Ou seja, não são 18 imagens, são 18 páginas, tá? São lindos os livros da Kulturama, dessa coleção Não é grosso Aqui tem Arte Cor Editora Kulturama Eu acho que não são todos que tem Não são, não Eu estou aqui, com esse, não tem nada escrito Esse é o da Turma da Mônica Não tem nada escrito do lado E o do Mickey também não, gente Esse é o do Mickey também não Então, não são todos que vem escrito aqui Tá? Esse aqui também é um livro antigo Ele é de 2016, tá? Então, eu já vi bastante aí desses livros Acredito que ainda vai ter muito O do Mickey que disse que está escasseando Mas esse das princesas A gente vê bastante deles, né? Então, vamos lá o página por página A página por dentro da capa É branca Como eu já disse nos outros Não tem aquela parte onde a gente coloca o nome Já começa a primeira folha Para colorir com essas fofuras aqui Tá? Lindas, lindas O boli E a xícara Olha, e eu Com o Nemo, né? Aqui eles estão com uma pinha, né? Na mão Ai, gente Como eu já falei Dá vontade de sair colorindo tudo Pena é o tempo Que não dá, né? Como também já falei Vou estar falando aqui Todas as imagens Vai ter no fundo Já algo Já desenhado aí No fundo Bem bonitas, tá? Fazer assim Para poder pegar toda a imagem Porque Eu levantei bastante A câmera Mas Olha que lindo, gente Cheio de coração No fundo, ó São perfeitas as imagens, gente Perfeitas Sebastião Aqui também Com essas letras, né? Com essas letras Dá para a gente brincar bastante Aí nessas letras Lindas A carinha do esquilinho Fofinho As Fadinhas Fadinhas, né? Aqui está cheio de bolha Deveria ter, né? No meio das princesas Eu confundo todas elas Gente Essa acho que é a Mulan, né? Acho que eu não errei, né? Acho que acertei É a Mulan, né? E essa também É a Branca de Neve Tá faltando aqui Tá faltando aqui Os sete anões As maçãs aí Para todo lado Essa é a Bela da Fera, né? Também com essa flor aí, né? É difícil, né? Não saber quem é, né? Rapunzel 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 também, né? Não tem como Não é Como errar, né? Esse leão aí Tigre Sei lá Tigre, né? Também tem nome Não sei Sempre esqueço Tá? Eu nunca fui fanática Pelas princesas Não, gente Gostei de Pato Donald De Patinhas Sempre foi Meus preferidos Eu era louca Pato Donald De Patinhas Mickey e Minnie Tá? Então Eu fui fissurado Nas princesas Não Acho linda Bonita As histórias Mas Eu sei Que muitas Pessoas São loucas Pelas princesas Essa aqui é a Aurora, né? Não me engano Tá? Então Por isso Que eu não sei Muito O nome das princesas Porque eu nunca Fui assim Aquela Fissurada Em princesas Tá? E é isso, gente As folhas São Folhas Bem grossas Apesar de ter Uns livros Desse Que aparelham Um pouco mais grossa Um pouco mais fina Mas acho que Mais fina delas É a gramatura 120 Vai de 120 A 150 Tem alguns Até que Acho que chega A 180 Não sei quais Tá? Então É isso, gente Aqui foi mostrado O livro De princesa E quem quiser Ver o outro Que tem imagens Bem diferentes É só Deixar aí Nos comentários Que eu estarei fazendo Pra vocês Tá bom? E como Eu já disse Nos outros vídeos Digam Se vocês têm Se vocês pretendem Comprar Essa coleção Da arte cor Qual vocês querem Se vocês querem Todos Completar a coleção E eu já tô aqui Com bastante livro Ainda tem mais Acho que um ou dois Pra chegar Se eu não me engano É... Eu comprei Das vilãs Dos vilões, né? No caso Das vilãs Comprei Dos vilões Que tá pra chegar Só que Vai demorar Um pouquinho Porque Eu comprei Pela Shopee E a Shopee Vai levar um mês Pra me entregar Mas tudo bem Quando chegar A gente mostra Aqui o que chegou Tá? E é isso Meus amores Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Bye, bye